A roda é bem! Música Sou só a estrela É, é É Onde O que conhecemos se espalhou pela face da tela E a alegria que conheci, eu pedi toda a esperança de encontrar O que conhecemos se espalhou pela face da tela E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a paz Falta de atenção, não há como controlar o ódio E quem somos, quem somos, quem somos, nós então Se inscreva. O anjo que conheceu, se espalhou pela face da terra, a alegria que conheci, eu perdi toda esperança de encontrar. O anjo que conheceu, se espalhou pela face da terra. O anjo que conheceu, se espalhou pela face da terra. O anjo que conheceu. O anjo que conheceu.